Música Saudações amigos Camaleão aqui E hoje eu estou aqui para fazer uma unboxing especial Exatamente Como vocês sabem No dia 8 de maio Exatamente, no dia 8 de maio Foi lançado Os novos Buster Decks De Pokémon O Plasma Freeze No caso E eu tinha comprado ele na pré-venda E Paguei tudo certinho, comprei pelo Ebay Só que como nossos correios São muito belos E tudo mais, eu tive um certo delay Para receber Mas hoje está aqui A caixa é um pouco exagerada Eu acho que para o tamanho do Buster Mas a gente já vai ver isso Eu comprei Para fazer mesmo aqui Um unboxing para vocês E eu tinha gostado bastante De algumas cartas que Possivelmente vão vir neles Estou cruzando os dedos Para conseguir algum E-Ex Vamos ver se a gente vai conseguir Algum E-Ex Nessa caixa Mas provavelmente Outras virão no futuro Ok Eu comprei no Ebay Eu vou deixar o link do vendedor Aqui embaixo Por que eu vou deixar o link? Porque ele foi um vendedor super atencioso Eu comprei esse Buster no Canadá Valeu muito a pena ter comprado Ele foi extremamente Extremamente atencioso Teve um pós-venda muito bom Então Eu acho que Eu só tenho que agradecer A esse vendedor Eu acho que quando a compra é boa Não tem por que Não falar bem também Não só quando a compra é ruim Enfim A caixa está aqui Eu vou abrir ela Chegou agora de pouco E vamos ver Como é que a gente tem Na verdade aqui dentro Então Pera aí Deixa eu puxar aqui E cortar o plástico Porque se não Meu espaço aqui na mesa É muito difícil Aí É muito difícil aqui Vamos ver Vamos tampar aqui essas informações Olha só Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha como que veio a caixa por dentro Cheia de Coisa né Do tipo Fui roubado Não Eu acho que está aqui dentro Olha Estou sentindo já Vai cair alguns Vai cair Vai cair Ih Aqui Eles são Eles são muito bons Olha Eles Olha Colocaram bastante Pra proteger A box Bom Faz sentido né A box A box É um pouco cara Então Tem que ser protegida mesmo Enfim Vamos analisar a box aqui Plasma freezer Está meio tampado Mas Lacradinho Aqui tem um pedaço Olha Um pedacinho do Saiu Do plástico Lembrando que esses Esses Calda Buster Aqui vem com 10 cartas né Porque No Brasil Vem com 5 Mas aqui Vem com 10 Então vale bem mais a pena Para quem está querendo comprar Uma plasma freezer Ok Eu vou abrir aqui Só um tiquinho Pronto Não sei se eu rasguei certinho Aqui com Camaleão e as caixas né Sempre 10 a 0 Pra elas Certo Assim daquilo Tá querendo dormir Hoje Vamos lá Vou deixar assim Por enquanto Só para a gente poder Ver certinho Então aqui Estão os Buster Se eu não me engano É 15 de cada lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 Em cada lado Como são muitas cartas né Eu provavelmente vou dividir esse vídeo em dois Tá Então Mas eu não vou demorar muito para postar a segunda parte não Não se preocupem Só para não ficar muito grande Até por envio do Youtube Enfim Edição E tudo mais Então Enfim Vamos lá Vamos começar aí Com o primeiro A gente tem aí O Deoxys Inclusive Pra quem Acho que Quem tem Nintendo DS E viu as notícias Recentemente Ficou sabendo que aquele evento Que teve recentemente Do Deoxys Foi por causa Do Plasma Freeze Em comemoração Ao lançamento do Buster Eles fizeram esse evento Enfim Vamos lá Já começando a rasgar o plastiquinho Tudo errado Mas tudo bem O Carta Pra jogar online O Carta pra jogar online Snizzle Vamos ver se consigo colocar certinho Aqui pra vocês verem Cinco Cinco Deino Deino Dragonair Palpito Uma Reverse Onix E uma Beat Drill E também Uma Tin Plasma Baggage Ok Esse aí foi o primeiro Buster Vamos continuar aí Para o que tem Ok Vamos continuar Porque a bateria Deu um problema na câmera Mas tudo bem Vamos lá Faz parte O segundo aqui Acho que é um B-Sharp Aqui Ó Eu e os pacotinhos Sterling Poniar Dratini Wooper Sneasel Energia Reverse Yamask Flood Stone Dragonair E uma B-Sharp Um B-Sharp Ok Hoje a minha câmera está muito ruim Se ela cair Eu vou ter que Esperar um pouquinho Para continuar a abrir Vamos lá Hoot Hoot Sterling Pawn Yard Dratini Wooper Reverse Metagross Executor Vaporal Mawai Ou Mawin E Metang Ok Deixa eu botar essas cartas Aqui Estou bem confuso com esses Busters Eles tem um padrão Um pouco diferente Evi Hoot Hoot Voltorb Dratini Senlai Frozen Seat Frozen Seat Grovail Metang Metang Reverse Mawali E Oh Um Keklion Um Keklion Que bonitinho Como a Hara Um Keklion Legal Eu não sabia que vinha Keklion Nesse Nesse baralho Eu não tinha visto ainda O Eu sei de algumas cartas Que vem Mas eu não sabia Do Keklion Bacana Vamos lá 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 Pode chorizo Eevee Hut Hut Voltorb Voltar Dratini Shadow Tribe Krokorok Execute Reverse Prinate E Oh Uma Kofaggos Uma nossa rara Ok, ok Continuando Mais um Nossa, hoje tem bastante Vamos lá Tô nervoso já Com esses pacotinhos Por que que eu embaralho, galera? Pra no final Ficar só a Reverse E a rara Assim fica mais fácil, né? Horsea Muito bonitinho Tricol Tricol Timple Ponyard Patirizo Timplasma Baggage Latourne Nindorina Reverse Wooper E uma Nindo Queen E uma Nindo Queen Como a rara Vamos Continuar Os pacotinhos vão me trolando, né? Muito obrigado Olha Olha Primeira Não E eu comemorando que era a primeira vez que eu tinha aberto um pacote decente, né? Já rasguei todo o pacote de novo Mas tudo bem Ninguém precisa Ficar tão ligado nisso não Ficar tão ligado nisso não Vamos lá Primeape Horsea Tricol Timple Ponyard Timplasma Ball Sidra Vanillish Vanillish Reverse Electrode E Um Reshiram Holográfico Legal Reshiram Vou deixar aqui pro lado Então até agora De super, super, super Uma Reshiram Holográfica Vamos ver O que nos aguarda aí Eu vou deixar ele WI-Doh Grimer Yamask Litwick Brineape Plasma Energy Staravia Sidra Reverse Crocodile Weavile Komahara Muito linda essa carta E vai formando o bolinho de carta ali do lado Não vou deixar aqui no pezinho da peça Talvez vocês vão conseguir ver um pouquinho Vocês devem ta pensando né Poxa camaleão você não sabe o Beebuster Mas por incrível que pareça Se você ver os outros vídeos tem alguns quadros tão certinho Esses daqui que tão me trollando Vamos lá Mindora Fêmea Widow Grimer Grimer Yamask Litwick Flareon Glareon Grovile Nindorino Hevers Metang E Mr. Mime Komahara Simster Mime Simster Mime ta medonho Enquanto isso os carros, aviões e tudo mais que tem direito estão passando pelo vídeo Eu quase empurrei a câmera pra trás aqui Vamos lá Mais um Vamos lá, mais um Eu quero uma EX Uma Kurita Dino Vanlight Monkey Mindora Fêmea O foco da câmera ta uma coisa de louco hoje, mas tudo bem Opa Cryogonal Cryogonal Lampet Crocorock Reverse Spawner E Hihihi, eu falei que eu queria uma EX Hihihi Uma Heatran EX Ou Iatran, mas eu falo Hiatran I EX Que linda Então Nossa primeira EX, hein E uma holográfica aqui De algum raro, né Que legal Que legal Vamos lá, vamos torcendo ai pra mim vir com mais EX Quanto mais melhor, hein Que legal Ou Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Makurita Geno Vanlight Monkey Espion Superior Energy Retrieval Energy Latourne Reverse Team Plasma Ball E uma Metagross holográfica Ok, vamos continuar Nossa, esse vídeo vai ficar gigantesco Por isso que eu quero dividir Porque senão vai ficar muito grande Tinha feito uma confusão com Para embaralhar as cartas Acho que de tanto abrir Buster Brasileiro Perdi o costume Chinchou Dano Sunlight Lindora Macho Ratata Ratata Frozen Seat Onyx Mewtank Mewtank Reverse Litwick E uma Crocodile Como a Hara Mais um bolinho ali Vamos continuar Vamos continuar Hoje está uma folia de barulho aqui em casa Digo lá fora, não aqui dentro Mas o barulho vem aqui dentro Opa, opa Muito obrigado Beldum Voltorb Opa Patirizo Cacnia Cacnia Hut Hut Jotel Super Energy Retrieval Execute Reverse Kindra E uma Hopsoul Holográfica Hahahaha Deixar ela aqui junto com o Metacross E Vamos que vamos né Vamos mais Vamos mais Tempo Tempo Beldum Voltorb Patirizo Cacnia B-Sharp Mewtank Latourne Reverse Palpito E uma Stilix Com uma Hara Tira Tira A Uma venda various V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Horsea Tricol Grimer Yamask Timple Shadow Tried Vanillish Mawai Reverse Ritegate Tem mais dois Ritegates lá atrás E uma Cacturne Quem se lembra do Cacturne, hein? Vamos lá Tem mais Busters Hoje eu tô numa confusão, meu Deus, o que eu tô falando? Nossa, deu um tilt agora Vanillite Vanillite Horsea Tricol Grimer Yamask Tim Plasma Ball Nindorina Onyx Reverse Sneasel E Iiiiihihi Mais uma Lachias Ix Tezônica Iiiihihi Mais uma Ix Agora já tá bom Já tô um pouco feliz Pelo menos duas Ix garantidas Vamos lá Mais uma vez Quero mais Ix, hein? Tá Hoje eu tô um pouco lardo, tá? Não repare Pauñer Uma Corrita Wooper Wooper Manky Eevee Jouton Vanillish Nossa, eu não sabia que eles chamavam assim Aqui nos Estados Unidos, no caso, né? Zylus 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 Ninguém me corrija depois Bacana Ahn Reverse Coughgragles Ou Coughgragles Iiiiihihi Ah Uma Raticate Como a nossa Rara Que preconceito com Raticate, Camaleão Pois é Brincadeira, tá? Olha o bolão que já tá ali E a última Desse vídeo, tá? Cruzando os dedos Por favore Uh Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vanlight Flareon Nindorina Zuelilous 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 Não sei como pronuncia o nome dele Que triste Mas eu vou me informar Reverse Miltank E Cofraiglus Holografica Aí Mais uma holográfica Aqui Então A gente fecha esse primeiro vídeo Com Em especial Essas três Quatro né Essas quatro holográficas Em especial Lógico Para o Reshiram E Uma Latias E um Rietran Ix Bom Eu tenho mais Quatro minutos De vídeo Porque já Consumiu quase todo Meu cartão de memória Mas Eu não sei quem me perguntou Se eu tinha A Anciente Mil E ela está aqui Protegida né Por um Vou tirar Ela daqui Espera aí Aqui está A Anciente Mil Eu vou fazer um vídeo Mais pela frente Sobre essas cartas É Na verdade Essa é uma carta Que não pode ser usada Porque ninguém sabe o Real efeito dela São cartas banidas Mas Ela ainda conta como uma carta Muito bacana né Quis mostrar porque eu não lembro Quem me perguntou Eu acho que foi até por PM Que me perguntaram Nem foi pelo vídeo Eu lembro que eu estava no meu celular E perguntaram se eu tinha A Anciente Mil Então está aí Onde eu consegui ela Eu consegui pelo IB Já tem um tempo Antes de começar A fazer vídeo Para o canal Acho que faz uns Dois anos atrás Quase Um ano Não lembro Um ano acho Mais ou menos E eu peguei ela Para Começar a coleção Que eu ia começar Naquela época Mas eu acabei Dando para trás Bom Temos mais Um pacotinho Um pacotinho né Vários pacotes E terminamos aí Com esse bolo De cartas Por enquanto Então No próximo vídeo A continuação aí Da Unboxing Da Plasma Freeze Ok Espero que tenham gostado Não esqueça de Curtir Se inscrever Tá E é isso Ok Então um abraço aí Do Camaleão E a gente se vê na próxima Ok Então Tchau Tchau